Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte e logística todo dia útil aqui no YouTube. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e você que transporta o Brasil de verdade, já começa deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Hoje, como vocês podem ver, o assunto é Scania, porque eles estão com lançamento de caminhão novo e também novidades no segmento de manutenção. Então você não vai perder nenhum detalhe, se liga aí. De olho nas vendas dos caminhões Euro 6 ao mercado brasileiro, a Scania acaba de anunciar uma nova gama de produtos com configurações um pouco diferentes da gama Super, que foi a grande estrela dos lançamentos da Fenatran no ano passado. A fabricante apresentou a gama Plus, que traz os modelos R450 com configurações de eixos 4x2 e 6x2 e o R540 6x4, da consagrada plataforma da nova geração, com a motorização de 13 litros XPI, com injeção de alta pressão de combustível e configuração do sistema de emissões para as normas Euro 6. Diferentemente da gama Super, a Gama Plus é um trem de força um pouco mais simples, mas que traz toda a tecnologia Scania que transporta ao Brasil desde 2018 e apresenta 2% de economia de combustível em relação aos seus similares Euro 5, com um preço em média de 6% a 8% mais baixo do que os caminhões Super. A nova Gama Plus traz os caminhões com transmissão automatizada GR905R Opticruise com retarder e freio motor de exaustão, além de defletores laterais no teto, geladeira e multimídia com Bluetooth. No pacote de segurança dos veículos Scania Plus estão o airbag no volante, o exclusivo airbag de cortina da Scania, para os casos de tombamento e o sistema eletrônico de frenagem. Além disso, tem o sistema de leitura de faixa LDW, que avisa o motorista se ele estiver trafegando fora da faixa, os faróis H7 e o farol no teto. A gente conversou com o diretor de vendas de soluções de transporte da Scania, Alex Nutt, sobre essas novidades. A partir de junho, dia 16 de junho, nós trazemos ao mercado o modelo Plus. Esse modelo Plus, ele pega os motores históricos nossos, que é o 450 e o 540, que eram da geração Euro 5, são todos agora Euro 6, com todo o sistema de pós-tratamento, então que atendem as normas de emissões. E, ao mesmo tempo, ele já tem aquele motor e aquele consumo consagrado que nós conquistamos ao longo dos últimos 4, 5 anos, quando entregamos com o XPI, mais o ActiCruise, mais o acelerador inteligente, até 20% de economia. Então, o Plus traz 2% a mais, indo no mesmo conceito do Super, que traz 28%, o Plus traz 22% a mais de economia. Mas qual a vantagem que a gente coloca em cima disso? Não é só economia de combustível, mas também quando a gente fala de conforto ao motorista. São veículos que trazem o retarder como estándar, cabine highline como estándar, assistentes à condução como frenagem, faixa, assistente de controle de estabilidade, airbag, e, principalmente, um item que é exclusivo Scania, que é o airbag lateral, o airbag de cortina. Então, a parte segurança para o motorista, de um lado, é a parte conforto, com cabine mais alta, para boa mobilidade, geladeira e alguns acessórios internos, como multimídia, que facilitam o dia a dia do motorista. Então, é um caminhão que vem para complementar o portifólio Scania, para aquele cliente que entende que o Super cabe no transporte ótimo, e se precisar de um produto com um custo mais acessível, mas sem perder eficiência energética, e, ao mesmo tempo, conforto e segurança para o motorista, sem dúvida nenhuma, o Plus é uma excelente opção. E, além dos novos caminhões, a Scania também anunciou novidades no pós-venda, com o conceito PRO em suas soluções de manutenção e serviços conectados. No pacote Scania PRO Control, o dono dos caminhões tem acesso às manutenções flexíveis e paga essas manutenções de forma avulsa nas concessionárias. Dentro dos serviços conectados, ele tem acesso ao pacote de avaliação dos motoristas, que monitora o desempenho e as formas de condução, gerando relatórios eletrônicos. Além disso, ele tem três anos de cobertura sobre os itens do trem de força nos caminhões novos. No Scania PRO Personal, o cliente Scania tem a cobertura da manutenção preventiva no pacote e pode personalizar a manutenção de seus caminhões de acordo com as suas necessidades, nos itens que são mais importantes para a sua operação. Nesse pacote, o cliente também tem a cobertura dos itens do trem de força por três anos e, nos serviços conectados, tem acesso aos serviços de Control Tower ou Torre de Controle, que oferecem a gestão integrada das concessionárias para saber onde e quando parar e reservar seus horários no fluxo das oficinas, além do pacote de avaliação dos motoristas. A solução mais completa é a Scania PRO Premium, que traz os mesmos benefícios e coberturas das outras soluções, mais a manutenção de itens corretivos, quatro anos de cobertura completa do caminhão e os serviços conectados com acesso aos dados para integração com seu próprio sistema de ERP, fazendo relatórios e a gestão dentro do ambiente da empresa, além do Scania Assistance, que detecta e faz o diagnóstico de falhas remotamente, resultando na gestão máxima da disponibilidade. A conectividade vem somar ainda mais, tanto que a gente está colocando esse novo mote agora do Scania Serviços PRO como sendo não somente um plano de manutenção, não é mais um acordo de manutenção, um plano de manutenção, nós estamos indo muito além da manutenção e realmente oferecendo serviços muito completos e a conectividade é um deles. Através dessa mesma conectividade, nós podemos estar estendendo agora num plano chamado PRO Control, que não é um plano de manutenção, é um plano de gestão da manutenção, nós estamos oferecendo, através da conectividade, a modalidade do flexível. Aquilo que antes, então, só era permitido para clientes que tinham planos de manutenção com a Scania, agora estão disponíveis no Scania PRO Control, que consegue entregar essa disponibilidade, esses intervalos customizados, mas também aumentados, que diminuem os custos da manutenção, aumentam muito a disponibilidade e vêm para atender os clientes que não têm interesse em, de repente, ter um plano de manutenção como tal. O plano PRO Control é um plano de gestão de dados, gestão inteligente de manutenção, sem a manutenção incluída. O PRO Personal, que tem toda essa flexibilidade da personalização com a manutenção preventiva. E o PRO Premium, que é o completão, esse sim, com todas as coberturas, quatro anos de cobertura integral, não só do powertrain, cobertura integral do veículo, para realmente compor aquela solução que dá máxima tranquilidade e máxima disponibilidade para os clientes. Muito obrigado a você que assistiu até aqui o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o joinha, que ajuda demais o nosso trabalho. E olha só, não se esqueça de seguir a gente aqui, nas redes sociais do Transporta Brasil e de ler o nosso noticiário todos os dias aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá!